Pegada do gordinho, pegada do gordinho, você vacinou e a sua casa caiu Pegada do gordinho, pegada do gordinho, você vacinou e a sua casa caiu Fique firme, bebê, kit de luxo, quem perdeu que chora Kit de luxo A noite foi feita pra nós dois, pra gente se amar, nos nossos corações se encontrar Falar de amor, brincar de amar, alô novinha, eu tô louco pra beijar Fui em um grupo, com duas vezes a vida me apaixonei, totalmente sem maldade Te chamei no PV, você me respondeu, disse que não tinha visto-me tão lindo como eu Eu tô do gordinho, simples e cheirojo, mas as minhas viram porque eu faço gostoso Pegada do gordinho, pegada do gordinho, você vacinou e a sua casa caiu Pegada do gordinho, pegada do gordinho, você vacinou e a sua casa caiu Pegada do gordinho, pegada do gordinho, pegada do gordinho, você vacinou e a sua casa caiu A noite foi feita pra nós dois, pra gente se amar, nos nossos corações se encontrar Falar de amor, brincar de amar, alô novinha, eu tô louco pra beijar Fui em um grupo, com duas vezes a vida me apaixonei, totalmente sem maldade Te chamei no PV, você me respondeu, disse que não tinha visto-me tão lindo como eu Eu tô do gordinho, simples e cheirojo, mas as minhas viram porque eu faço gostoso Pegada do gordinho, pegada do gordinho, você vacinou e a sua casa caiu Pegada do gordinho, pegada do gordinho, você vacinou e a sua casa caiu Pegada do gordinho, pegada do gordinho, você vacinou e a sua casa caiu Fique bem na alquim, o gordinho aqui tem pegada, viu Que se se iluso, mamãe